E aí, internet! Eu sou o Jeff Sato e eu acabei de jogar aqui o Grand Operations, o novo modo do Battlefield 5. Cara, tá incrível! Ele é um modo um pouco diferente dos outros, se passa em vários dias, cada dia é meio que um modo próprio. E um certo dia você vai jogar um Conquest, no outro você vai jogar um Rush, enfim. No caso, a gente jogou uma missão em Norvik, na Noruega. Foram apenas dois dias, não foi a partida completa, mas já deu pra sentir como é que é. O jogo tá inacreditável, tá lindo em termos de gráfico e também tá lindo em termos de gameplay. É tudo aquilo que a gente gosta de um Battlefield, só que em uma escala ainda maior. A interatividade do ambiente, a forma como os tanques, por exemplo, interagem com o ambiente, dá pra destruir casa. Isso é incrível! Agora tem a possibilidade de criar barricadas, outras defesas como armas montadas também. Então, assim, isso amplia bastante o tipo de estratégia que a gente pode usar como um time pra tentar impedir o adversário. Eu ainda tive a felicidade de ser considerado o melhor squad, o melhor esquadrão de toda a partida. Isso foi muito legal também. E é isso, eu mal posso esperar pra jogar a versão final desse jogo, parece inacreditável. O Battlefield tá sendo desenvolvido pela DICE mais uma vez e ele vai sair em 19 de outubro desse ano já.